Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol, quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas Ai que bonito Ah, empolgado o torcedor tá, hein Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Bola em jogo, chegou perigosamente Por muito pouco, não faz o gol Tomou dele, corre atrás e consegue chegar E vai arrancar para o campo de ataque Teve dificuldade, perdeu a bola Tenta achar o caminho pra chegar à área Chega bem de ladrão ali Lançamento, bola bem lançada Bateu pra frente, a bola tá em jogo Se manda pro campo de ataque Bateu a bola pro campo de ataque Pintou bolinha na tela, daqui a pouco tem mais gol pra você conferir Lá vem bola pra dentro da grande área Curtinho a bola Curtinho a bola Deu uma cochilada, perdeu a bola Agora o próximo mal feito Falta marcada Houve a falta O juiz marcou a falta Ele cartou amarelo O juiz, não Ele não? Não Camilo Camilo Pro gol 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 da Ponte Preta Gol da Ponte Preta Cheia de veneno Ela já chegou venenosa E foi com uma dose fatal Pro fundo do gol Com estilo Com estilo, né, Cleber? E a bola parada no jogo desse tipo Quando você não tem muita criatividade Ela é fundamental e determinante Como foi até agora Já abriu o placar Quer dizer o que E o árbitro Capita o fim Da primeira etapa E a bola está em jogo Neste segundo tempo Capo Capodi Kleber Camilo Bom lance pela esquerda Arruma Encara a marcação Dá uma gingada Arrebesso lateral Foi pro drible Conseguiu dominar Faz abertura Ele marca a falta O juiz marcou a falta Ele cartou amarelo O juiz Não Ele não? Não Camilo Tentou um chute Colocado Pra tirar do goleiro Jogar no ângulo Acabou batendo mal Não fica um time Previsível Que você sabe Que joga somente Daquela maneira Tem jogadas de velocidade Bota a bola no chão E isso complica Principalmente O adversário Quando ele não tem Uma capacidade Muito grande De marcação Vinha ladrão E ele perdeu a bola Abertura é boa Encara a marcação Vai pro lance individual Aí tem que tomar cuidado Que passe Foi na bola O toque Falta nele Isso é falta pra cartão Além do jogador Tá numa posição Vantajosa no campo Se não aplicar o cartão Vai ficar devendo Tenta a jogada Se manda pro campo de ataque Comete a falta Pediu né Cartão bobo A bola ainda fica viva Agora fica o arremesso lateral Bateu pro gol Não é gol Pra se perder Fez o que ele sabe fazer né Pensou uma boa jogada Aí foi um bom lance Olha que boa virada de jogo Bom lance pela esquerda A gente vê triangulações Não somente quando tem que sair com a bola Porque não é um time que pega a bola e joga lá pra frente né Que rifa essa bola Abriu pra receber Ó já jogou Esticado a bola Pra tentar o contra-ataque Dominou Bateu Aí o árbitro apita Fim de jogo Põe 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 Obrigado.